O que ninguém fala sobre as cinco linguagens do amor? A pessoa de atos de serviço quer que as coisas sejam feitas do jeito dele e na hora dele. A pessoa que tem a linguagem do toque físico, ela não vai entender nunca o seu desinteresse sexual e sempre vai levar pro lado pessoal. O problema é comigo, é comigo, não pode falar, é comigo. Ou palavras de afirmação, deixa eu falar uma coisa que vocês veem aqui. Este alecrim dourado, se não receber elogio toda vez que, por exemplo, você arruma, você pode ter dado no dia anterior um anel de brilhante. Ele esqueceu, porque naquele dia você não elogiou. Sabe a pessoa que a linguagem é presente? Não adianta você falar pra ela, não precisa me dar presente no Natal. Ela vai dar mesmo assim. E você já avisa, porque muito provavelmente você vai esquecer. O problema não é que você não ama ela, você esquece, mas não adianta falar. E pra quem é tempo de qualidade, pra essa pessoa é uma ofensa você abandonar o seu lugar no sofá pra ir lavar uma louça. Ou, uma vez que você vai assistir filme, larga o celular. Ele vai se sentir muito ofendido. Às vezes ele não fala. Às vezes ele nem sabe porque ele tá incomodado. Mas ele vai ficar por conta disso. E antes que você fique bravo comigo dizendo Dona Ana, todo mundo fala isso. Mas adianta?